Uma solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher lotou o plenarinho da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi da deputada Flávia Francisquine. Ela comentou sobre a importância de discutir as políticas públicas e leis em benefício da mulher paranaense. Aqui na Assembleia a gente tem buscado, numa bancada forte com 10 mulheres, a gente tem buscado fazer um trabalho em proteção aos direitos da mulher e eu fico muito feliz porque a gente tem essa ajuda, esse apoio com esses projetos de todos os nossos deputados, todos os parlamentares. Então isso mostra que todos nós hoje temos essa consciência, toda a sociedade, de que os direitos são iguais e a gente sempre deixa aquele registro de que nós não procuramos nunca ser melhores que os homens. A gente quer estar em par de igualdade, trabalhar e somar junto com eles em todos os postos, em todos os lugares que eles estiverem, assim como a gente pode estar também. Foi uma manhã de comemoração, homenagens e também de alerta sobre a violência contra a mulher. Só no ano passado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram registradas quase 232 mil ocorrências no Paraná. Os números não são bons, nós não chegamos ainda ao ponto de começar a ter uma diminuição dos números, pelo contrário, eles seguem crescendo. O Tribunal de Justiça está muito ciente disso, tem buscado envidar esforços, colocando mais magistrados, tanto em primeiro como em segundo grau, para poder fazer frente a esse volume de trabalho. Tem aumentado o número de juizados, tanto na capital como no interior, sabendo desses esforços, mas ainda não são suficientes para a gente conseguir diminuir os números. O Estado tem 21 delegacias especializadas e 183 unidades policiais que atendem os casos de violência doméstica. A Polícia Civil tem 21 delegacias da mulher no Estado do Paraná e mais 183 unidades policiais que também atendem os crimes de violência doméstica. Nós temos 21 delegacias nas cidades maiores, nós temos um trabalho muito intenso, porque há um grande número de denúncias de violência doméstica. Cada ano aumenta mais o número de denúncias, pela certeza que as mulheres têm e acreditam na responsabilização dos seus agressores. Às vezes as pessoas se assustam com o alto número de denúncias de violência doméstica. Realmente essa é uma realidade que as mulheres vivenciam nos seus lares, dentro de casa ou com seus companheiros, namorados, essa é uma realidade. Só que também a gente não pode fazer uma leitura muito fria desses números, porque tem o contraponto, que é realmente que as mulheres têm coragem de denunciar. Então eu não posso simplesmente dizer que aumentou o número de violência doméstica. Eu acho que sempre foi uma violência represada, entende? Que agora existem mais canais de comunicação, as polícias estão de portas abertas, nós temos trabalhado com uma atividade educativa, conscientizando mais as mulheres, conscientizando os adolescentes, para que eles possam fazer uma nova versão dos seus futuros. Legenda Adriana Zanotto